A Prefeitura de Conceição do Mato Branco, cidade mineira, a 166 km de Belo Horizonte, desviou verba pública destinada à saúde, educação, meio ambiente e infraestrutura para pagar o cachê de 1,2 milhão que Gustavo Lima vai receber para um show marcado para junho na cidade. O cantor Gustavo Lima já disse que não compactua com ilegalidades e que não é seu papel fiscalizar as contas públicas. Pelo visto para o cantor, não importa de onde veio o dinheiro, só importa que entre, né? O Ministério Público de Minas Gerais informou nesta sexta-feira à Folha de São Paulo que faz uma apuração preliminar para apurar se houve irregularidades na contratação. Em nota publicada no site, a Prefeitura de Conceição do Mato Dentro afirmou que o cachê do cantor foi pago com recursos da compensação financeira pela exploração mineral. A nota diz que não há restrição para o uso de verba para a realização de eventos que tragam melhoria para a qualidade de vida dos moradores locais. Agora vai uma opinião minha que não importa muito para ninguém. Quando que um show do Gustavo Lima vai melhorar a qualidade de vida de alguém? Vai mudar o que na vida de alguém um show do Gustavo Lima? De acordo com a Agência Nacional de Mineração, a verba usada para pagar Gustavo Lima só pode ser utilizada na forma de melhoria da infraestrutura, da qualidade ambiental, da saúde e da educação. O cantor já recebeu metade do cachê pago em duas parcelas e terá o restante até o dia 15 de junho, de acordo com o contrato da Prefeitura. Além do cachê milionário, algumas exigências feitas pela equipe do sertanejo também chamaram a atenção, como hospedagem no melhor hotel da região para 40 pessoas e pagamentos de diárias de alimentação da equipe técnica e banda no valor de R$ 4 mil e será tudo pago com dinheiro público. O contrato está disponível no site oficial da Prefeitura da cidade. O evento na cidade mineira no qual Gustavo Lima fará o show está previsto para os dias 17 a 23 do próximo mês e vai contar também com a participação de outros artistas, como Bruno e Marrone, contratados por R$ 520 mil, e Israel e Rodolfo, por R$ 310 mil. No total, os contratos disponíveis no portão da Prefeitura ultrapassam a cifra de R$ 2,3 milhões. Você concorda com prefeituras pagando milhões para shows de famosos? Comenta aí embaixo o que eu quero saber. Eu particularmente não concordo muito não. A artista tem que ser contratada por casa de show ou fechar com a casa de show e cobrar ingresso. Acabou. Dinheiro público tem que ir para coisas que beneficiam as pessoas. Afinal, é o dinheiro do nosso imposto. Recentemente, Gustavo Lima se moveu em polêmica por causa de um show que ele fará em Magé, região metropolitana do Rio de Janeiro. O valor do show foi de R$ 1 milhão, também pagos para a Prefeitura, e a população não gostou nada. Tem vídeo sobre isso, o caso está em cima. Para mais notícias, se inscreva no canal. Mais vídeos a qualquer momento do dia.